Eu vim caminhar com meu pai, eu tô só aquecendo aqui, ó meu pai. O vivente tá disposto hoje, ó. O vítima se arrastando. A disposição do meu pai pra caminhar. A disposição. Essa foi ótima. O vivente tá bem... Tá com muita vontade. Engraçadão. Engraçado. O Felipe foi viajar hoje, dia 17 de julho. O Isaac tá fazendo cinco meses hoje. Ele veio fazer um pouco de exercício. Vamos dar uma prestadinha aí nesse negócio aí. Tá tremendo que eu tô caminhando aqui. Vou aumentar aqui também. Mas é isso. Uma boa segunda-feira. Estamos pegando duro aí. Pegando aí, ó. Duro pra caramba. Acho que eu desliguei. Depois nós vamos se estressar em uma cama. Na piscina. Engraçado. Eu sempre esqueço de fazer alguma coisa pra ir na piscina. Mas é isso. Uma boa semana. Pra todos vocês. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E aí, segunda-feira. Ó, glória! E aí, segunda-feira. E aí, segunda-feira. E aí, segunda-feira. E aí, segunda-feira. E aí, segunda-feira.